Aí no relatório, quando você puxa ele, dependendo do caso, não é o meu caso, mas tem pessoas que ficam com marcação. Se você ficar devendo, pagou com desconto, eles marcam você com X. Como que chegou pra mim essa pesquisa? Esse X, pra quem enxerga o relatório, sabe que você deu prejuízo. Quando não é o X, eles te marcam com asterisco. E aí no relatório, na última folha, tem lá um monte de asterisco marcando que você causou prejuízo. Então isso também é outro problema que nós tínhamos que verificar. Quando você move uma ação contra a instituição, eles colocam o X ou o asterisco marcando pra que você, quem for olhar o relatório, saiba que você moveu uma ação contra a instituição. Então é outro problema também. Então isso é importante. Se aparecer o X aí pra você e asterisco, eles sabem que você causou problema. Você pode ter o nome limpo, mas o seu relatório não tá. E segundo ainda, dá pra eles analisarem os últimos dois anos. Os bancos têm acesso aos últimos dois anos do relatório. Nós temos acesso até os últimos cinco, mas os bancos têm acesso até os últimos dois anos. Portanto, pra que vocês saibam o que vem acontecendo, porque como eu sou a vidraça, as pessoas mandam muitas mensagens, perguntas, o que tá acontecendo, e você acaba analisando um relatório aqui e um relatório ali, você acaba dando os depoimentos, né? E aí, baseado na experiência que eu tenho com o relatório do SCR e com a situação de mercado, de score, crédito, score, B&B, score e tal, eu tô passando isso pra vocês, pra que vocês saibam que, caso um de vocês não consiga crédito, não está conseguindo liberar nada, você já tentou de tudo, de tudo e mais um pouco, você pode estar sendo marcado aí pelo relatório. E aí os bancos podem enxergar isso daí e te penalizar por isso, como vem acontecendo. Vocês devem ter visto ontem na live um dos inscritos, tem 17 anos, o Serasa consultou ele, aos 17 anos ele tá mostrando no relatório dele, do Cadastro Positivo, que ele tem consultas desde os 17 anos. Isso pode? Não pode. Nós não podemos deixar que isso aconteça, né? Porque aos 17 anos o cara não tinha crédito. Como que vão dar consultas pro cara se ele não tinha crédito, né? Então, só pra ficar registrado isso pra vocês, pra que vocês saibam mais essa agora que tá acontecendo. E nós temos que ficar muito atentos referente a isso, pra gente não deixar que isso aí realmente se torne, né, um relatório que vai usar pra poder fazer defesa pra instituição financeira. Isso aí deveria ser um relatório onde mostra, sim, o volume de endividamento da pessoa, isso sim, legal, mas punir a pessoa pelo relatório como eles estão fazendo hoje, não deveria. E eu falo pra vocês que muitos estão tentando, o gerente fala pra ele na cara dura, né? Esses que devem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, o gerente fala na cara dura. Olha, tá considerando que você tá com uma dívida de 10 mil, só que não é 10 mil no mês. Ele pega lá o que vai vencer 31,60, 91 a 120, 121 a 160 e traz pra frente o relatório e fala, você tem uma dívida a vencer de 10 mil reais, sendo que o cara deve 500 reais. Mas eles fazem isso, tá certo? Então, pra que vocês saibam, vocês ficarem antenados aí, ficarem cientes do que tá acontecendo com o SCR, pra que vocês tenham esse conhecimento, por quê? Gente, nós não podemos cometer erros. Uma vida financeira saudável não permite você ir pra lá, né? Então, deixar o nome sujo, deixar o nome devendo, aquela historinha, né, que nós tínhamos no passado. Ah, 5 anos caduca. Paga pra ver. Paga pra ver. Paga pra ver. 5 anos caduca. Aqui no canal tem muita gente assim, que não consegue crédito hoje, porque no passado falavam. Paga pra ver. Deixa ele educar. Pra você ver o que acontece. Gente, o que mais tem no canal, eu poderia contar histórias pra vocês aqui. De pessoas que têm, deixaram o nome caducar, hoje quer ter alguma coisa e não consegue. O relatório de todos os bancos se comunicam, né, que é o SCR, que é o Banco Central. Ele sabe do volume que você deve, do volume que você devia. Então, é importante ficar cientes que eu devo, eu paguei. Pagou, beleza. Porque quando você paga, sai de lá também. Pagou, some de lá. Ele faz uma escada. Ele faz uma escadinha de dívida, vai subindo, você paga, ele vai caindo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti